Tá invertendo o papel, a sogra que tá contando pra gente a situação, tá, vamos lá, é a Rita. Fernandinha, eu sou uma sogra maravilhosa, tanto para o meu gerro, como para a minha nora, mas eu não tenho sorte com eles, eu não meto em nada, eu só faço ajudar. Será? Bem, ela tá trazendo a perspectiva dela, né, e a gente tem que respeitar a perspectiva dela, né, Jana? Ô, Rita, que coisa boa você trazer a perspectiva da sogra, né, o que acontece, quando a gente fala da saída dos filhos de casa, tem a síndrome do nenhum vazio, né, Fernandinha, também, então a pessoa, quer queira ou quer não, isso não é uma questão clínica, pode até se tornar tristeza, pode tornar uma depressão, mas é um vazio daquela função, de tudo aquilo que ela viveu por tanto tempo na vida. Que bom que você tem esse entendimento, que faz o que você consegue, e na realidade, quem tem que gostar mesmo, são os seus filhos que escolheram, noras e genros, né? Nessa questão, o que pode ser feito, Rita, é melhorar a convivência, caso ela não seja boa, sabe, Fernandinha? Então, avaliar os comportamentos, o que é que eu posso fazer pra melhorar a convivência. Eu acho que vale mais a pena pensar assim. Meu esposo é muito mimado, sempre foi muito mimado, até hoje, tem tudo nas mãos pela mãe dele. Ela não aceita que eu não trate ele como filho, mas ele é meu esposo, ela o criou com educação machista e não aceita porque eu estou mudando isso. Ou seja, perspectivas diferentes, né, Jana? Isso, aquilo que a gente estava falando, né, então, no caso, a mãe que cria o filho acredita que está fazendo sempre o melhor. E a gente sabe que tem uma construção social, Fernandinha, que hoje em dia tem melhorado em relação a essa questão do machismo, de entender que os homens podem ajudar com os filhos, na casa, os papéis hoje são bem divididos, que bom, né? Mas quando a gente fala de gerações anteriores, talvez tenha essa dificuldade mesmo. Uma coisa importante é que parece que com o teu marido está dando certo, então, está funcionando. Exatamente, se ele está entendendo que você não é a mãe dele, consequentemente, vai dar os limites, está tudo certo. Para mim, relação boa com a sogra só dá certo quando o contato é só para visita. É igual casamento que só dura muito porque o marido trabalha fora. Nossa, deixa ele em casa 24 horas que você vê o resultado, Deus me livre. Olha, dentro dessa perspectiva aí, nós falamos semana passada que 2021 bateu recorde de separações, viu? Desde 2017, o maior número de separações aconteceu em 2021 no contexto de pandemia. Quem sabe não foi por conta dessa convivência excessiva, né, Júlia? Isso, isso mesmo. A gente falou justamente isso, né? Prende o marido e a mulher dentro de casa e eles ficam muito tempo. E já haviam problemas anteriores, aquilo só foi acentuado, colocou uma lupa naquela dificuldade e aí teve dificuldade em lidar com isso. E aí, como você entende que está funcionando também para você desse jeito, a sogra vindo visita e teu marido trabalhando fora, que bom. Está dando certo, a gente diz sempre aqui, não tem fórmula não, é o que está dando certo para você, né, Júlia? Olha, minha sogra gosta de se meter na minha vida, na vida do meu marido e na dos filhos dele. Não, não falo com ela e hoje em dia eu evito ir na casa dela já para não ter contato, porque não aguento mais o que ela faz. Ou seja, ela está trazendo a perspectiva da sogra que se mete na vida do marido e na vida dos filhos dele. É como se ele tivesse filhos anteriores, né, do casamento à relação anterior, né, Jana? É verdade. E ela tomou uma decisão aí, pelo que está sendo dito, que ela não quer mais tanta aproximação com essa sogra. Se isso é resolvido na família dela, ela, o marido e os filhos do marido, e está acordado desse jeito, né, que teve um limite, porque às vezes, Fernandinha, não é porque é parente que a gente não precisa colocar limite. Às vezes, as relações dos parentes também são tóxicas. E a gente precisa entender que a hereditariedade, ou essa questão de ser parente, mesmo assim, é necessário colocar limites. Minha sogra, essa vai para o caso de família, minha sogra é a verdadeira serpente do mal. Não, misericórdia. Não se conforma que o filho dela mora comigo há 30 anos. Gente, 30 anos inconformada, gente, 30 anos! Ela vive de fazer inferno nas nossas... e vocês ainda permitem que elas façam 30 anos de inconformidade, Jana. É uma coisa. Mas olha, e você está dando uma lição, né? Então, porque você está casado com o filho dela há 30 anos, então todos os recursos que ela teve de fazer mal, ou de tentar fazer mal, foram frustrados. Então, você está dando um bom exemplo aí do teu casamento, que está sobrevivendo a isso por 30 anos, então nada funcionou, então se nada funcionou, ela não está mobilizando o que ela queria. Então, tudo bem. Veneno só faz mal para quem toma. Então, se ele não está funcionando para você, está tudo certo, né, Jana? É verdade. Porque é importante a gente entender isso, né? O outro tem um poder que a gente estabelece para ele sobre as nossas vidas, né, Jana? É verdade. Se manipula, se desestabiliza, se gera confusão, eu estou entregando ao outro o que ele gostaria de fazer. E aí vale a pena eu entender se é isso mesmo que eu quero fazer. Ó, tem uma história aqui, me parece que a sogra e essa nora se conheciam anteriormente, porque ela disse, a minha sogra, enquanto nós não estávamos juntos, eu era a melhor pessoa do mundo. Mas quando ela soube que a gente estava juntos, eu virei a pior pessoa do mundo. Chega até a dizer que eu me mudei para onde eu morava, fugida, isso ela inventou. Ou seja, Jana, ciúme, né? É, então, tem outra coisa, sabe, Fernandinha? As sogras, elas precisam entender, e as noras também, que o relacionamento de amor é diferente. Então, é um amor materno e é um amor de casal, né? Então, são coisas diferentes. E essa concorrência, muitas vezes, é boba. É sobre isso. Tem postagem na rede social sobre... Já tem de sogra. Pronto. E hoje eu queria dizer uma coisa. Sim, por favor. O aniversário da minha filha, da minha pequena... Bianca! Olha aí, que linda! Mandar um beijo para ela e atestar que o seu programa tem uma audiência incrível. Eu, Fernandinha, eu chego nos cantos e as pessoas fazem assim, eu lhe conheço, e eu fico assim, da onde? Da onde? Até que eu vim entender que é daqui. Ah, que maravilhosa! Então, parabéns, pessoal, todo mundo, produção, as câmeras, você, que trabalho lindo que vocês fazem. Obrigada, Jana, e com a sua ajuda fica muito melhor. Bianca, sua maravilhosa, um beijo, viu? Bianca é dentista, gente, por isso que a mãe tem sorriso lindo, ela é linda, a família é tudo incrível e bem criadas. As filhas de Jana são, assim, um orgulho, viu, Jana? Parabéns pela sua educação. Duas profissionais incríveis. Missão cumprida, né, amiga? Até semana que vem. Até, até.